E aí galera, como é que cês tão hoje? Eu espero que bem, mano, eu espero que bem, porque eu não tô tão bem assim, mano, ontem eu tava um pouco gripado, tá ligado? E se eu parecer um pouco monótono ou um pouco morto nesse vídeo é porque, é, ontem eu tava literalmente morrendo, então hoje eu já tô um pouco melhor e decidi gravar esse vídeo, tá ligado? Mas minha garganta ainda tá meio ferrada, então é por isso que eu tô morrendo aqui. E não, não é porque eu tenho depressão incapacitante, não precisa comentar aí, nossa, será que a depressão finalmente pegou o Wolf, mano? Tipo, deve ser um pouco de depressão também, mas eu acho que a maior parte é pela minha garganta, beleza? Mas enfim, mano, enfim, dado esse aviso inicial, hoje o vídeo vai ser sobre um tema bem, bem controverso, digamos assim, no mínimo. Hoje eu vou falar sobre uma garota que ficou grávida com 13 anos, mano, sinceramente não é algo que eu recomendaria pra minha filha se eu tivesse uma, tá ligado? Não é algo que eu chegaria pra ela e falasse, aí filha, você tem 13 anos, mano, já pode engravidar. Com certeza não é algo que eu falaria, mano. Mas é, basicamente, o vídeo de hoje vai ser sobre essa garota onde ela ficou grávida aos 13 anos e ela conta as historinhas de como ela conheceu o namorado dela e como ela ficou grávida e esse tipo de coisa, tá ligado? E antes de começar eu só queria dar os créditos ao Cyrus e ao James Marriott, que eu achei o tema no canal deles e eu achei legal e decidi comentar, beleza? Mas enfim, sem muito mais enrolação, pega aí a sua xícara de café e vamos direto assistir o vídeo de hoje. Então, basicamente, aqui ela começa a contar a história de como ela conheceu o suposto namorado dela e pai do futuro filho dela, que basicamente, Ah, eles estavam na sala de matemática, ele quebrou o tornozelo, eles começaram a se encontrar, tipo, seria uma história de amor bem, bem legal, tá ligado? Seria uma história de amor bem, bem fofinha, eu diria. Mas, aparentemente, essa história de amor não acabou muito bem, porque ela literalmente acabou grávida, então, eu não diria que foi uma vantagem pra ela, tá ligado? Nossa, isso parece tão história de série ruim de adolescente, tá ligado? Tipo, aquela série bosta lá, Sex Education, tá ligado? Pra mim, esse tipo de coisa é meio clichê, ah, eu tava apaixonado por ele, eu fui na casa dele pra achar consolo e sei lá o quê. Não deu muito certo, né, minha filha, não deu muito certo. Você saiu com um bebê na sua barriga, então, não foi uma troca tão justa, acho que seria melhor tu ter, sei lá, ficado no seu quarto jogando algum jogo, porque, ah, você basicamente, meio que, destruiu sua vida, eu não sei se eu posso dizer isso, mas, gravidez aos 13 anos não é algo que, acho que qualquer garota iria querer, tá ligado? Não sei também, não sei, posso estar equivocado. E, eventualmente, eu fui pregnant. Eu gosto do jeito que ela fala como se não fosse nada, tá ligado? Ah, não, eu comecei a me encontrar lá com o boy, a gente foi na casa dele e, sabe? Ah, eventualmente, eu fiquei grávida, tipo, como se fosse um inconveniente, tá ligado? Ah, não, não, eu tava de boa lá e eu fiquei grávida, tipo, ah, às vezes acontece, tá ligado? Às vezes a gente escorrega por aí e fica grávida, não é como se a gente pudesse escolher, tá ligado? Eu só achei engraçado, mano, que ela trata a situação como, sei lá, algo tão normal, o quê? Na minha opinião, não é, tá ligado? Não é. Sabe por que que ele começou a chorar, mano? Não foi pela emoção de ser pai ou coisa do tipo, foi por total e profundo desespero. Porque eu aposto que ninguém quer ter um filho com 13 anos. Mãe, o que você diria pra uma menina que teve um filho aos 13 anos? Ah, você criaca e medo. Tudo que eu tô falando aqui é que eu tenho 18 anos, tá ligado? Tudo que eu tô falando aqui é que eu tenho 18 anos, tá ligado? E eu tenho plena consciência de que eu não sei criar um filho, tá ligado? Eu literalmente não sei como lidar com crianças, cara. Então, imagina com 13, mano. Se eu virasse pai com 13 anos, eu provavelmente estaria em desespero total. Provavelmente, meteria uma bala na minha. Daí você deve estar se perguntando, beleza, Wolf, beleza, mas ela pode ter inventado toda essa história só pra ganhar view e atenção, esse tipo de coisa. Bom, cara, acontece que tem outro vídeo onde o bebê dela já nasceu e ela faz um vlog lá com o bebê. Então, vamos dar uma olhada. Oi, galera, é a Alana e a Miss Ellie. Ellie, diga oi. Mano, eu só queria deixar um ponto aqui que bebês, bebês são estranhos, né, cara? Ninguém tem coragem de falar isso, mas bebê é feio, mano, bebê é feio. Você vai naquelas festas de família, tem um bebê e as pessoas falam Ei, que bebê bonito. Não é bonito, cara, é feio. Parece um alien, mano, parece um Megamente, parece o Baby Yoda. Mas, enfim, por fim, ela fez um vídeo respondendo perguntas. E tem uma pergunta que ela respondeu que eu achei bem fascinante até, onde a pessoa pergunta se ela quer ter mais filhos e esse tipo de coisa. Ela responde isso aqui. A mina ainda quer ter mais quatro filhos, mano. Eu espero que ela espere, sei lá, chegar aos 20 pra tentar fazer isso, porque, meu Deus, mano, meu Deus. Mas, enfim, mano, em conclusão pra esse vídeo de hoje, eu acho que tudo que eu tenho pra dizer pra você é não fique grávida na adolescência, mano. Tipo, beleza, se tu quiser sair pra curtir com os amigos, ir em festa, sei lá. Mas, mano, o mínimo que você tem que fazer é tomar cuidado, tá ligado? Porque, tipo, uma coisa dessas, um filho nessa idade, na minha opinião, vai, sei lá, ferrar muito a sua vida. Não tô falando que, sei lá, se você quiser engravidar, engravide, mano. Mas, sei lá, espere até você ter maturidade o suficiente, pelo menos. Mas, enfim, basicamente, esse é o vídeo de hoje, mano. Me desculpa de novo por estar meio morto pra fazer esse vídeo. Mas é, mano, não tem muito o que eu fazer, beleza? E, se você gostou desse vídeo, gostou, você provavelmente odiou, né? Mas, se você, de alguma forma, gostou, deixa o like. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder e inscreva-se. Então, até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Então, eu fui, até mais e, bom, tchau, tchau, tchau.